Fala pessoal, beleza? Continuando a série de vídeos aí pra tentar ajudar a galera Na verdade esse vídeo de hoje eu quero falar sobre Eu tinha feito vídeo do que eu já ia economizar O que eu tava cortando gastos pra conseguir sair dessa crise Após acabar isso tudo De verdade o cenário que eu enxergo hoje lá na frente não é muito promissor Eu não enxergo muita coisa boa pra dizer Mas esse vídeo é focado especificamente no que eu consegui já economizar nesse momento Economizar literalmente nesse momento E prestem bastante atenção no que eu estou dizendo agora Porque economizar nesse momento A conta vai chegar A conta vai chegar e não vai demorar muito pra isso acontecer Infelizmente o que eu disse lá no vídeo Só ter um fôlego pra gente conseguir sobreviver após isso Eu vou gravar um outro Esse vídeo vai ser só uma continuação Entre aspas Desse primeiro vídeo que eu gravei Certo? Mostrando já Porque eu tive resposta da imobiliária O governo já apontou algumas medidas também Que vão ajudar Que vão dar essa prorrogada aí nesses gastos E enfim Eu já tive algumas posições que talvez possa ajudar algumas pessoas aí Já emendando Muito obrigado a todo mundo que está enviando equipamentos Felizmente Felizmente a nossa fila abaixou Mas não foi tanto Eu cortei pessoas Então é óbvio que a produção vai cair um pouco Entretanto está chegando muito equipamento ainda assim Ah, se você quer enviar equipamentos Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo No vídeo eu tinha apontado algumas coisas que eu iria economizar Na verdade não era nem economizar Era ter um respiro Conseguir sair um pouco desse sufoco Galera, por que eu disse pra frisar bem as minhas palavras? Nesse momento o que eu quero fazer é conseguir fôlego Eu preciso de fôlego Eu tinha uma despesa Vamos colocar aí Eu estou falando valores hipotéticos Eu estou falando valores hipotéticos E ao mesmo tempo eu estou sendo bem raso sobre tudo Porque é uma coisa muito mais aprofundada E a minha intenção é que dê ideias pra vocês sobreviverem a isso aí O governo não vai liberar impostos ou atributos trabalhistas De mão beijada Ele vai adiar Certo? É a mesma coisa que aconteceu com a imobiliária O dono do imóvel lá Obviamente não quer perder dinheiro Ele pode adiar E foi exatamente isso que aconteceu Então lá eu estou pagando na faixa de 4 mil reais de aluguel Vou ser bem certo com o valor de novo Galera Eu não quero que se apeguem a isso aí Outra coisa Eu não estou dizendo que o meu sofrimento é maior do que ninguém Sei lá Porque as pessoas costumam distorcer muitas coisas aí Vou deixar isso bem claro Eu estou aqui com o intuito de tentar dar dicas do que eu estou fazendo Talvez o que eu faça não resolva pra você Porque a situação é diferente Mas quem sabe dê alguma ideia do que você pode fazer A intenção principal é essa Certo? Eu mesmo tendo concorrentes e concorrentes que além de me ofender De me ameaçar Eu ainda assim não quero que nenhuma concorrência feche Porque isso não é vantagem pra ninguém E talvez eu explique isso em algum outro vídeo Concorrência é bom Concorrência não é algo ruim Concorrência faz a gente evoluir Eu posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem isso aí Eu tinha entrado em contato com a imobiliária E a imobiliária lá eu estou pagando em torno de 4 mil reais por mês Nesse momento difícil Onde o meu faturamento cai drasticamente Como eu disse Estou recebendo equipamento Estou com fila Mas não quer dizer que eu vou receber dinheiro São coisas diferentes É o que eu já falei sobre O valor que eu estou anunciando na venda E o valor que de fato vale O valor que de fato eu vou conseguir vender São coisas bem diferentes Então no meu caso Eu estou vendendo serviço A pessoa aprova Faz Fica pronto Só que não quer dizer que a pessoa vai buscar Certo? Pode ser que no meio do percurso Desse trâmite todo Que demora sei lá Dois, três dias Para o equipamento ficar pronto Ou essa pessoa sofrer um acidente Ou tem algum problema financeiro Devido a essa crise Ou algum familiar adoeça E acaba tendo que alocar esse dinheiro Para outra coisa E não repara o seu equipamento Que pode ser uma coisa secundária Certo? Então mais uma vez Está chegando o equipamento? Tá Mas o que eu estou de olho nesse momento É o meu faturamento E o mês começou agora Para mim Estou falando no dia 2 de Vai ficar datado esse vídeo Mas no dia 2 de abril Certo? Então talvez o meu faturamento Caia drasticamente Continue recebendo muito equipamento Mas o meu faturamento cai Porque as pessoas não vão buscar As pessoas não vão buscar Bom Então vamos lá Eu tinha um valor de 4 mil reais Certo? Então eu estou tentando Segurar o máximo possível Prorrogar as coisas O máximo possível Para conseguir ter um respiro E daqui 2 meses 3 meses Que teoricamente É para as coisas Voltarem ao normal Aí é uma coisa Que eu não estou enxergando Com bons olhos ainda Porque eu não acho Que vai acontecer isso Mas vamos trabalhar O que a gente tem A gente tem essa incerteza Mas das incertezas Essa é a maior certeza Deu uma de dilmada agora Nada sem sentido nenhum Mas deu para entender Então assim Eu estou tentando Segurar o máximo As contas nesse momento Porque o meu faturamento Como é início de mês Eu ainda não sei Mas provavelmente vai cair E eu preciso Que as minhas contas Também caiam Certo? A imobiliária Eu fiquei de dar Uma posição sobre isso Eu tinha passado Duas propostas para ele Que foi para a imobiliária Para passar para o dono A primeira foi Me isentar Do primeiro mês de aluguel Desse mês agora De aluguel Do mês de abril agora Entre março e abril E começar a cobrar A partir do mês de maio Certo? Me isentar totalmente Ou seja Eu teria 4 mil reais a menos Em um mês só Beleza Outra opção foi Três meses De adiantamento De adiamento aliás Então por três meses Eu não pagaria o aluguel Eu joguei isso Joguei duas opções Primeiro Porque é interessante Jogar duas opções Você não pode jogar Uma opção só Quando você vai Ele já Deve ter assistido Trato feito já Alguém deve ter assistido Você tem que ter um alvo Você não pode só lançar Faz mais barato Não Faz mais barato Faz por tanto Consegue fazer Faz um desconto Não Faz um desconto Faz tanto por 100 desconto Certo? Assim que funciona a negociação Então eu dei um alvo Para ele Que foi o que? Ou você me isenta 100% do próximo aluguel Certo? Um alvo Uma opção E eu dei valores E a segunda opção Foi três meses De isenção De isenção não Três meses de adiamento E o resto Seria fracionado Nos próximos aluguéis Entendam Eu dei duas opções E dois valores Eu só não falei assim Eu não estou jogando A responsabilidade Para a imobiliária Ou para o dono Eu falo assim Cara Eu preciso que você resolva Me dá uma opção Não Eu estou dando as opções Que são plausíveis Para mim Ainda mais porque Eu sou o maior interessado Nesse momento Certo? Então eu fui lá E joguei isso aí E eu joguei a mais Porque eu sabia Que ele ia colocar menos E consequentemente A gente teria um meio termo Sobre isso aí Então eu falei Essa foi a primeira opção E a segunda opção Qual foi a opção Que ele me deu? E eu nem negociei isso aí Eu só aceitei Foi Isenção Do próximo Dos próximos dois meses É Dois meses? Isso Dois meses Tá? O e-mail recebi aqui Eu já até esqueci Mas são dois meses De isenção De adiamento aliás E esse valor Seria fracionado Em oito parcelas Se não me engano Das próximas Certo? Deu pra entender? Então Nesse momento Eu economizei Oito mil reais Tá? Mas prestem atenção nisso Certo? Eu estou arredondando O valor aqui Mas prestem atenção Nisso Caralho Eu não usou Oito mil reais Puta merda É um dinheirão É um dinheirão sim Mas presta atenção Calma lá Certo? Então eu consegui Dois meses de foda Outra coisa que eu consegui também Vai ser a prorrogação Devido ao decreto Aqui Conforme o artigo 20 Primeiro da MP Número 927 De 22 de março de 2020 O vencimento referente A competência 03 do 20 Fica prorrogado Para pagamento Até julho de 2020 Tá? Sem juros Sem multa Isso aqui é do FGTS Foi o e-mail que eu acabei de receber aqui Mas foi a negociação Que o governo liberou Parece O governo vai liberar 3 meses De FGTS Vai adiar Aliás 3 meses De FGTS E das FGTS é o que vai Para o contribuinte Para o funcionário Certo? É um dinheiro que É deduzido Do INSS É deduzido Da folha de pagamento Do funcionário E o governo Pega esse dinheiro O governo fala assim Me dá o dinheiro Que eu vou cuidar Desse dinheiro Para você Certo? É uma conta falha É uma conta que é irracional Para falar bem a verdade Porque o dinheiro Se esse dinheiro fosse 100% convertido Para o funcionário E ele aplicasse uma poupança Que seja Sem contar tesouro direto Sem contar nada disso Ele teria muito mais Na sua aposentadoria Porque no FGTS Não rende o que poderia render De outras formas Mas beleza Isso é o governo Ditando para você Que você não é competente O suficiente Para cuidar Das suas próprias finanças Eu concordo Em certos aspectos Mas nesse aspecto aqui Eu não concordo Então é o governo Dizendo Cara me dá o dinheiro Que eu cuido para você Porque quando você precisar Você pode recorrer a mim Que eu vou te liberar Na verdade é uma forma Do governo Ter mais arrecadação E usar esse dinheiro Das formas que ele tiver que usar E nesse meio tempo Quando alguém precisar Ele vai lá E libera esse dinheiro Então todo mundo paga Mas nem todo mundo recebe Basicamente isso Certo? Então beleza Então esse dinheiro do FGTS Ele está sendo adiado Hoje E o DAS É o imposto que eu pago Sobre vento Sobre tudo que Toda receita que é gerada Da empresa Então se eu fatoro 30 mil 30 mil de serviço 30 mil de peça E isso Cada estado tem sua alíquota Tem os seus impostos Tem variações Então tem que tomar muito cuidado Com isso Tanto serviço Quanto peça Mas enfim O governo ele vai lá E recolhe esse DAS Que é O faturamento Convertido lá em 8%, 11% Depende do serviço Ou depende da peça Eu estou sendo bem superficial Até porque eu não tenho conhecimento Para isso Tão profundo Então vamos lá Ele pegou Ele vai prorrogar isso aí São as duas principais medidas Que eu preciso me atentar Nesse exato momento Aí nessa conta Ainda entra Já coloquei O aluguel Estava faltando O DAS E o FGTS O empréstimo Que eu falei lá no primeiro vídeo Assiste esse vídeo Para você entender Do que eu estou falando Demissão de funcionários Estudo do local Como corte gastos Plano de saúde Sim, plano de saúde Pelas pessoas que eu demiti Então o plano de saúde Era 100% pago pela empresa Então não vou ter mais esse gasto E o funcionário Que continua pagando De acordo com o FGTS Que ele vai receber Certo? Seguros de emprego No caso E investimentos Esses são os cortes de gastos Que eu vou ter Só que eu preciso me atentar Que é O aluguel Eu preciso me atentar Ao DAS e o FGTS E também Ao empréstimo Certo? Lembra que eu tenho Empréstimo no banco Lá também Que é 7 mil reais Por mês que eu pago Então Nisso aqui DAS e FGTS Eu vou arredondar aí Vamos colocar 4 mil reais também Então eu tenho 8 mil reais Juntando aluguel E o DAS E FGTS Aí eu tenho Mais 7 mil reais De 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 empréstimo Também que eu vou prorrogar E isso eu vou conseguir Mais 3 mil Eu vou colocar A média de 3 meses Certo? Vamos lá Pô de tudo Então eu vou economizar 8 mil 7 mil Eu vou economizar 15 mil por mês Certo? 15 mil Que eu vou Não vou precisar Gastar agora Nos próximos 3 meses Mas presta muita atenção No que eu vou falar agora Isso aqui Você tem que ficar atento Por quê? Esse momento É pra gente conseguir Faturar menos E conseguir pagar as contas Por que a demissão De funcionário É tão importante Pra mim nesse momento? E é muito importante Porque a demissão De funcionário Mesmo o governo Estar liberando Aporte Para Ah, vou pagar Metade do salário Vou não sei o que Vou não sei o que Ainda assim A cada vez A cada mês Que passa Eu tenho que dobrar Duas Dobrar não Acrescentar duas contas Que não está indo Para o governo O governo não vai pagar Que é Férias Décimo terceiro E isso ele não vai pagar FGTS Que ele não vai pagar Eu tive que pagar A multa do FGTS Quanto mais o tempo passa Mais alto fica essa multa Do FGTS Eu vou demitir Sem justa causa Quanto mais o tempo passa Mais o acerto Do funcionário Fica maior Por conta de Um doze avos Não sei o que Um doze avos Não sei o que lá Certo? Então era importante Eu tomar a decisão Naquele momento Isso era muito importante A demissão de funcionário Ainda inclui A questão de É É Vale alimentação Vale transporte E plano de saúde É uma junção De coisas Não é só falar assim Beleza Funcionário Fique em casa Que você vai receber Metade do governo Metade minha Não Eu ainda estou Acumulando juros Sobre isso Eu vou usar a palavra Juros Mas não é essa palavra Mas eu ainda estou Acumulando gastos Sobre isso Então quanto mais Eu prorrogo Essa negociação De Eu tenho dinheiro Vou demitir agora Porque o meu fluxo Vai cair Quanto mais eu prorrogar Mais caro Vai ser a conta Lá na frente E lá na frente O cenário não é muito bom Então eu precisava Muito mais De decisão Nesse momento Mas aqui Voltando Então Nos principais Eu economizei Eu vou economizar 45 mil reais Nos próximos 3 meses Certo? Vou anotando aqui Para pegar o gancho Porque senão eu acabo esquecendo 45 mil reais Só que essas contas Tem que tomar muito cuidado Por quê? Nesse momento O meu faturamento Vamos colocar aí 30 mil reais Vamos colocar que eu faturo 30 mil reais Certo? Por mês Eu tinha um gasto aí De 30 mil reais Essa é a realidade Na verdade a realidade De maioria das empresas É negativo É ficar menos Mil reais Menos 2 mil reais Então a realidade é essa Certo? Eu estou sendo Ah, mas eu tenho uma exceção Ah, mas eu tenho Sim, são exceções As empresas geralmente Não tem fluxo segurado Não tem Ainda mais no meu caso De trabalhar Que é o quê? Sempre reinvestindo Então eu tinha 30 mil reais De faturamento Eu tinha 30 mil reais De gasto Certo? Então de tudo Que eu entrava na empresa Opa, sobrou mil reais Vamos comprar um monitor Vamos comprar uma bancada Vamos comprar alguma coisa Vamos reinvestir Um treinamento Qualquer coisa Então, beleza Meu faturamento caiu Meu faturamento vai cair Para 20 mil reais Vou colocar Valores hipotéticos aí Eu quero que entendam O que eu estou querendo dizer Com isso 20 mil reais Se eu não faço Nada disso aqui O aluguel Continua o mesmo valor Funcionário Por mais que ele tenha Receba comissão Mas os outros valores Continuam igual Vale alimentação Vale transporte Que só nisso aí É 600 reais por mês Plano de saúde Continua tudo Da mesma forma Não muda nada A conta fecha? Não fecha Certo? Ela simplesmente não fecha Então por isso Que eu tenho que ir lá E correr Para conseguir fazer Fazer com que as coisas Funcionem nesse prazo Que eu preciso de foda Bom Nesse período Eu vou considerar Que nos próximos Três meses Tá? O meu faturamento Fique aí na casa De 25 mil Por que 25 mil? Acabou de falar que é 20 Eu estou colocando uma média Primeiro mês Esse mês agora de abril Gente Eu duvido muito Que vai chegar Que vai chegar No mínimo Que eu estou esperando Acho que vai ser menos Do que isso Tá? Então Vamos colocar de 20 mil Aqui Vamos colocar 20 mil Como o meu mínimo Supostamente o meu mínimo Tá 20 mil No próximo mês No mês de maio Chega talvez Em 24 mil Que talvez Essa pandemia aí Tem algum controle Quem sabe Saia alguma cura Os governantes Não vão segurar Tanto tempo Já as pessoas em casa Porque vai ser impossível Fazer isso Porque as pessoas Vão querer sair Isso é impossível segurar Vai ter que matar As pessoas na rua Eu não estou falando De forma revoltosa isso Mas é uma realidade Que vai acontecer E no outro mês Eu consigo aí Um faturamento De 25 mil Tá? Eu não sei Quanto vai dar A média disso aqui Seria 9, 4 Dá 24 mil E 500 Alguma coisa assim 24 mil E 500 Acho que é isso Então Daria uma média De 25 mil reais Por mês Beleza Nesse meio tempo Eu consegui abaixar Já minhas contas Estou conseguindo abaixar 15 mil Eu duvido Que eu consiga baixar Isso tudo aqui Porque eu estou Colocando valores hipotéticos Então não estou falando Exatamente do meu faturamento Mas estou conseguindo Colocando que eu vou Economizar Mas não o meu faturamento Talvez o faturamento Seja menor Várias variáveis Então O que acontece Nesse exato momento As minhas despesas Reduzidas Elas são pra quê? Acabei de falar 30 mil de faturamento 30 mil de despesa Nesse momento A minha despesa Tem que ser o mínimo possível Por quê? Porque lá na frente Quando acabar Esses adiamentos O que vai acontecer? Vai vir uma bomba a mais Uma bomba Vai vir uma bomba a mais Que é o quê? Muito mais conta Colocando isso aqui Mesmo que seja fracionado Vamos colocar aqui Um valor Eu não vou colocar 45 mil Por quê? Porque o empréstimo Ele vai voltar no valor total Ele vai voltar no valor De 7 mil reais Certo? Até mais do que isso um pouco Eu vou colocar o que vai vir Fracionado Que vai vir o aluguel E o FGTS e o DAS 8 mil reais Certo? Vamos colocar aqui então 8 mil reais 8 mil reais Fracionado em 6 Que seriam 6 meses Que seria parcelamento No aluguel São 8 meses No governo Acho que são 6 meses Eu acho Então eu vou colocar A média de 6 Eu tenho a mais por mês 1.333 reais E 33 centavos 3,333 Certo? Ou seja Quando acabar Esse aumento de crise Esse considerando Que vai durar 3 meses Eu vou ter já Uma conta a mais Mensal De 1.300 1.400 reais Vamos arredondar 1.400 reais Tá? Que é o FGTS voltando E o aluguel voltando Então Além de tudo Eu vou precisar Faturar mais Pra conseguir Cobrir esses gastos Aqui que eu vou ter Essa dedução No momento Esse adiamento No momento Certo? Mas lá na frente A conta vai vir Não tem jeito Somado a isso aí Vai vir normal O FGTS E o DAS Já dos meses corrigidos Já dos meses corretos Sem adiamento Ou seja Era 4.000 Então vai vir 4.000 4.000 de FGTS E 4.000 Vai diminuir um pouco Eu mandei algumas pessoas embora Mas Vamos colocar o mesmo valor 4.000 reais Porque o gasto Dificilmente diminui Tanto 4.000 reais Mais Os mil 4.000 não 8.000 reais Seria o aluguel Volta normal 4.000 reais Mais 4.000 reais De DAS Barra FGTS Certo? Então seria Os 8.000 voltariam O empréstimo Voltaria Certo? Com juros a mais ainda Mais 1.400 reais por mês Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Então nesse exato momento Por que eu falei Tanto sobre ter um fôlego Conseguir um fôlego? Nesse momento É conseguir Reduzir ao máximo Nesse meio tempo O que eu fiz também? Os investimentos Eu parei Que é o que? Ganho, faturo 30.000 Gasto 30.000 Porque parte Disso aqui É investimento Parei Parei com investimento Não tem investimento Nenhum na empresa Mas a empresa Vai estar estagnada Nesse momento Talvez tenha até que vender Algumas ferramentas Ou alguns equipamentos Que estão Sendo tão usados Lá na empresa Certo? Então assim É Investimento parou Certo? Então um gasto De cartão que eu tinha Na faixa de 14.000 Eu vou conseguir Talvez Abaixar Nesse primeiro mês Para 10.000 Eu sempre tive a tradição De parcelar pouca coisa Eu sempre parcelo pouca coisa O mínimo possível Então parcelamento Tem pouquíssimo no cartão É tudo comprar à vista Era em torno de 15.000 Por mês À vista Nesse mês Talvez eu consiga 10.000 Porque ainda tem Pouca coisa parcelada Mas tem No outro mês Quem sabe Eu consiga reduzir Para uns 8.000 Certo? Parei investimento Tá? A outra coisa Que eu vi também Correio Eu tenho um contrato Com os correios Eu já mencionei isso Em um vídeo E Nesse contrato Eu tenho uma Uma tabela Reduzida de valor Porque eu enviava Muitos equipamentos A minha faixa Tá área de De valor De correio De fatura de correio É em torno de 4.000 reais Tá? Mais ou menos a média 3.000 4.000 3.500 reais Mais ou menos a média Só porque Para eu ter Essa dedução De valores No contrato Que eu tenho Com os correios Que fazem as coletas Eu precisava Enviar pelo menos 2.000 reais Teve um mês Eu tenho contrato Há mais de ano Teve um mês Que eu enviei 1.400 reais O que eles fizeram? Aplicaram uma multa De 400 reais Para completar Os 2.000 reais Então tem um valor mínimo Correio Já passou um boletim Já está disponível Que não vai ter multa Se não atingir a meta Certo? Então Beleza Menos um problema Esse mês mesmo Acabei de conferir aqui O mês não fechou ainda Eu acho que vai dar os 2.000 Mas esse mês mesmo Está 1.800 reais Certo? Mas eu não vou pagar Essa multa esse mês Então mais uma dedução também Que eu tive que colocar na conta Eu estou meio duro assim Por causa do acidente É, beleza Então correio Consegui reduzir Aluguel Consegui adiar Certo? Mas a conta vai bater Na minha porta Daqui 3 meses Daqui 2 meses no caso Das FGTS Consegui adiar também Tá? 3 meses no caso Empréstimo Eu vou conseguir adiar 4 meses Tá? Mas a conta vai vir Também depois Vai vir um pouco mais caro Demissão de funcionário Porque quando o estudo acabar Quando esse problema acabar Eu simplesmente vou ter Menos FGTS para pagar Tá? Vou ter menos FGTS para pagar Vou ter menos Menos Vale de transporte Vale de alimentação Plano de saúde 1 doze avos Não sei o que 1 doze avos Não sei o que lá Certo? Então isso também vai ser Uma dedução Mas esse valor eu não tenho É plausível ainda Certo? Porque a gente já está Na fase de acerto Eu fiz o acerto Inclusive ontem Que eu tenho um prazo Para fazer o acerto O acerto foi feito ontem Dia 1 de abril Plano de saúde Também vai ter uma dedução De pelo menos 10% do valor Hoje em dia Em torno de 2 mil reais Que eu pago De plano de saúde Para os meus funcionários Certo? Então eu vou deduzir Pelo menos 200 reais De plano de saúde E os investimentos Que vai ter uma dedução De pelo menos 5 mil reais Só que esse investimento É muito importante também Porque o investimento Ele está completamente Relacionado Ao que a empresa fatura E o crescimento Da empresa Certo? Então a empresa cresceu Tantos por cento Esse ano É completamente Atrelado ao investimento Que eu faço Ou seja Acabou o investimento Esse ano A empresa só se mantém Certo? Se possível Só se mantém Nada além disso Porque crescer Vai ser impossível Porque não tem investimento Não tem investimento Que eu diga em tudo Gente Não é só em peça Eu diga em treinamento Também Contratação Isso também É uma forma de investir E vou estar tudo parado Esse ano É impossível Impossível Talvez no próximo vídeo Eu vejo um cenário Um pouco melhor Em relação a isso Mas aí Enfim Seria um outro vídeo Porque esse já está longo demais Sempre vai ser curto Mas Gente Eu não sou nenhum economista Eu não sou nenhum especialista Eu não sou melhor do que ninguém Em relação a nada Posso estar dando alguma dica Que não tenha utilidade nenhuma Para você Mas para outra pessoa tenha Eu estou passando O que eu vou fazer O que eu acho que vai funcionar Para mim Nesse momento Pelo menos Para ter um fôlego Daqui Quatro meses Aí É o que eu tenho que me preocupar Daqui três meses É o que eu tenho que me preocupar Eu tenho que analisar Nesse momento Aqui O meu faturamento Lembrando O número de recebidos Caiu Mas foi bem pouco Menos do que eu esperava Felizmente Mas o meu faturamento Eu ainda não tenho Uma métrica Porque isso aconteceu No final do mês passado E final de mês Já tende a piorar um pouco Porque as pessoas Costumam ficar sem dinheiro Para buscar Então Piorou no final do mês passado Sim Mas eu não sei O quanto isso tem relação Com o Corona Quanto isso tem relação Com o final do mês Que é o normal De todo mês O final acaba sendo Um pouco pior Certo? Certo esclarecido isso aí? Bom Espero que ajude Algumas pessoas A esse relato Eu estou sendo muito simplista Em relação a isso Mas Eu estou passando Para vocês O que eu estou fazendo Para tentar resolver Para conseguir esse fôlego Aí daqui Dois Três meses Eu estou vendo Analisando Todo o faturamento E ver se eu consigo Manter esse faturamento Pelo menos E conseguir Para quando Eu ter que voltar A pagar as contas De novo Eu ter uma pequena gordurinha Para queimar Mais uma gordurinha Para queimar Beleza? Então é isso Obrigado E comenta aqui embaixo E compartilha esse vídeo Se o conteúdo Foi útil para você E pode ser útil Para mais alguém Que eu tenho E a gente está passando Pela mesma situação Eu tenho certeza disso Valeu E até a próxima